Foi tão bom te conhecer Tão fácil de querer É triste eu não te ver Por tanto tempo É bom te encontrar Quem sabe feliz Mesma alegria De novo Mais uma vez Amor Te abraçar De verdade Sempre um novo amor E uma nova Saudade Coisas do Brasil Coisas do amor Luzes da cidade Acendendo o fogo Das paixões Num bar Na beira O verde azul Do rio De janeiro Um Michaels Mas Do rio Do rio Do rio Do rio Do rio Do Amém.